No começo eu entendia E foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade dos que eu te amo É uma silveira atrás da outra É que me disse eu tô pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que me disse eu tô pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade dos que eu te amo É uma silveira atrás da outra É que me disse eu tô pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que me disse eu tô pra sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma filme atrás da outra Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o centro Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados e parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Me estranho, você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados e parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Me estranho, você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que é ranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Trança, som, 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 transa som Trança, som, som, transa som Bancadão Transação Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você eu não vi Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Bancadão Transação Me apaixonei Pelo que eu inventei em você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Eu tô falando com você Eu tô pensando no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos seus pesadelos comigo Esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir Mas cê vai me encontrar Tô na pele, banho demorado No CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar No rosto lavado da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar No espaço que sobra No espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando Eu não tô do seu lado Cê tá delirando Tô na pele, banho demorado Tô em todo lugar No espaço que sobra No espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando Eu não tô do seu lado Cê tá delirando É do seu coração que tá mal assombrado Oh 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 Música Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado, cheio de gente pra todo lado A música alta é ruim Conhecer gente nova eu não tome Me perguntam o que aconteceu E se o culpado fui eu Aqui tomando toda essa porta Você cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora vem um pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo A gente não tá junto Toda hora tem um pra lembrar Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado, cheio de gente pra todo lado A música alta é ruim Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não? Atende o celular Atende o celular Porque não deu certo A gente não tá junto Toda hora tem um pra lembrar Ninguém me reconhece sem você Num canto jogado, cheio de gente pra todo lado A música alta é ruim Conhecer gente nova Eu não tomei Me perguntam o que aconteceu E se ocupado, cheio de gente pra todo lado E se ocupado fui eu Aqui tomando toda a sua falta Você cadê que não? Atende o celular E o meu coração que não muda de assunto Toda hora vem um pra lembrar Já tomei mais uma e só falta você Cadê que não? Atende o celular Porque não deu certo A gente não tá junto Toda hora tem um pra lembrar Olha só Você tentando andar na minha E o desejo sempre te empurrou Frequentemente Mentir pro subconsciente Que é só uma saídinha Mas já tá voltando E essa volta demora E você volta Só segunda-feira Uma palpinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Toma e logo eu queima a roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou rolar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar E essa volta demora E você volta só segunda-feira Uma palpinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Toma e logo eu queima a roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou rolar Uma noite apenas vai ser pouca Toma e logo eu queima a roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou rolar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 Trensa 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 Som Uma noite apenas vai ser pouca Toma e logo eu queima a roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou rolar Uma noite apenas vai ser pouca Toma e logo eu queima a roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou rolar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 E essa volta demora E você volta só segunda-feira Uma baltinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Toma e logo eu queima a roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou rolar Uma noite apenas vai ser pouca Toma e logo eu queima a roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou rolar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 Obrigado.